Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Podeixar, meu nome é Everton Telles, essa aqui é minha amiga, hoje eu tô muito formal. Chegamos, meu povo, tudo bom com vocês? Eu também tô muito formal, estou vestida maravilhosamente. Tá mesmo? É, levanta aí, né? Não preciso nem pedir, querido, olha como é uma fenda maravilhosa aqui. E eu tô anunciada, hein? Agora, a pergunta que não quer calar, Maera, de onde vinha esse vestido? Gente, mas aqui, quem tá acompanhando o episódio, tá vendo os looks que eu estou utilizando, tanto no YouTube, como no Instagram. E é de uma loja que eu sou muito parceira, já consumo, tenho um bom tempo, que é a Mari Diniz Closet. Então, no decorrer do episódio, vocês vão ver a logo dela aqui, estampado, né? Tem roupa lá pra mim? Não. Apenas para mulheres que querem vestir bem e ou... Mas você me considera, Mari? Gente, sinceramente, Everton, o preço é maravilhoso. Então, vai lá no Instagram, Mari Diniz Closet, e confere os preços e os looks, que estão maravilhosos. Todo dia tem stories. E muitos stories com muita peça bacana. E esse vestido, ele não ficaria tão bonito se o cenário não fosse tão adequado. Então, por isso, nós precisamos agradecer também ao Felipe Rocha, nosso parceiro. Você tá top! O copywriter, né, velho? O Felipe Rocha que tá cedendo esse espaço, da Felipe Rocha Academy. Então, se você tem interesse em saber mais sobre o mundo das sobrancelhas, quiser fazer um curso com ele, entra em contato com o Felipe, tá bom? Fala no Instagram, ele tem cursos, ele faz suas sobrancelhas. Então, um empreendedor de muito sucesso aqui na região. Inclusive, já tem um episódio com a gente aqui no Pode Chá, caso você queira conhecer um pouco mais a história dele. Tá bom? Nossa, nós somos brilhantes no marketing hoje. E nada brilhante! Que isso! Nossa! Até desfilei hoje na câmera, mas é que... E as pessoas acham que a gente ensaia, né? Nossa! Mas não é isso. É. Então, vai. Não é currículo gigante. Não é currículo, é muita coisa que eu anotei. Mas eu vou acabar lendo, gente. Vou falando e aí... Hoje eu tô à vontade aqui, né? Vale. Porque... Todo convidado que a gente traz aqui, a gente traz por causa do Instagram, por causa de indicação de pessoas. E quem indicou essa pessoa... Não é que vocês já conferiram o nome aqui, que tá aqui embaixo. Mas enfim, quem me indicou, fala só coisas boas. E quando eu fui conferir o conteúdo dela no Instagram, eu vi que tem um diferencial. Um diferencial dentro do nicho dela. E algumas coisas me chamaram atenção em relação à nutrição. O jeito que ela fala. Com o que ela direciona a questão dos resultados. Principalmente a questão do resultado da balança. Então, um dos rios dela que me chamou muita atenção é... A gente precisa ressignificar os resultados da balança. Que inclusive balança é o menos importante. Eu nem sou nutricionista. Pois é. E a gente vai descobrir muita coisa aqui hoje em relação à alimentação. A nutrição e ansiedade. Aí tem uma diferença muito grande. A questão, né? Um post que eu falei assim. Eu vou arquiver e vou levar pra vida. Da seguinte forma. Você salvou. Você deu esse engajamento pra ela então. Salvei. Salvei e ainda vou compartilhar. Por quê? Ao invés de cortar caboidrato. Corte. Quem dá a opinião do corpo alheio? Gente tóxica. Terrorismo nutricional. Fake news. Pensamentos negativos. Então, basicamente, nós vamos conviver só com nós mesmos. Mas não. Mas nem com nós mesmos. Porque nesse pelo a gente se julga, então. É. Essa pessoa é nutricionista. É mãe da Lulu. Que tem um quadro também na quinta-feira do TBT da Lulu. É nutricionista. Tem um ateliê de arte, gente. A mulher ainda tem tempo pra fazer arte. A fio de malha. Ah, não. Para de suspense. Vamos apresentar. Maria Emília. Adorei a introdução, inclusive. Sério? Contou mesmo? Nossa, eu fiquei muito feliz. Sério? Faltou alguma coisa? Ah, desportável. Ai, adoro. Por isso que eu estou no descomendado. Pra deixar vocês bem apontados assim no começo. Isso aí, Mayara. Tá séquinha. Muito bom. Faltou alguma coisa? Não, não faltou nada. Não, nunca vi um currículo tão grande, não. É um currículo muito baixíssimo. Mas bom demais. Porque é realmente, sem ser clichê. O Everton explicou no começo. A gente tem essa divisão, né? O Everton geralmente, ele não procura saber em relação ao convidado. Algumas questões. Mas eu já gosto porque é meiazão de conforto. Eu fico mais tranquila até mesmo pra saber assuntos. Mas me chamou muita atenção pelo jeito que você leva a nutrição. Que fora um pouco... Eu não sei se eu tô falando muita coisa, mas... O rimo contra a maré, assim, diga-se. Mas é isso mesmo? É. É. Não é nenhum sentido. Porque, assim, a nutrição... Igual a gente já tava conversando, né? A nutrição, ela parece que ficou um emagracionismo, assim, né? As pessoas tendem a achar que a nutrição vai mais só pro lado do emagrecimento e tal. E, assim, com experiências, assim, da minha vida, eu fui... Isso foi me deixando sufocada, né? Desde a adolescência, eu pensei em fazer nutrição, gostava disso tudo. Tive problemas com peso, então, por isso que isso me interessava, pesquisava, já fiz tudo quanto é dieta. E aí, quando eu me formei e tentei me adequar nisso, eu meio que fazia coisas pela moda. Eu não fazia, não era a minha essência. Eu sabia que não precisava daquela restrição toda, que não precisava ficar doente por causa de alimentação. E eu comecei a receber em consultório muitas pessoas assim. E eu escutava a pessoa. Eu abria aquele espaço ali, não só pra pessoa... Ai, toma dieta, tchau, vamos pesar. Não, eu falava... Tá, mas o que que tá acontecendo? E aí, eu fui vendo que as pessoas precisavam falar muito além do peso ali. Não era o peso o grande problema. Elas precisavam resolver várias coisas por trás do peso. E que a própria dieta, às vezes, era um gatilho pra distúrbios nutricionais, pra ter transtornos alimentares. Então, isso foi me interessando. Porque eu fui me encontrando nesse público. Na época que eu lutei contra a balança, eu precisava desse apoio e não tinha. Porque a nutrição ainda não era tão grande, não tinha esse boom todo como tem hoje, né? As pessoas frequentam mais, as pessoas vão mais, acreditam mais na nutrição. Mas naquela época, não. Então, eu tento ser a nutricionista que eu gostaria de ter tido lá atrás. E é literalmente remar contra a balança. A pessoa fala, vamos restringir tudo. E eu falo, não, não vamos restringir nada. Vamos comer pão, vamos comer chocolate. E aí, muita gente se identifica e fala, ela é diferente. E aí, eu fico feliz de ouvir essa introdução. Porque o meu propósito tá sendo feito. As pessoas conseguem enxergar isso. E hoje, em consultório, quem vai no meu consultório já vai em busca disso. Ah, Maria Emília, eu vim aqui, talvez porque eu quero emagrecer, enfim, tô praticando atividade física. Mas eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa loucura toda. Eu vivi me restringindo, vivi fazendo dieta. Mas hoje, eu não consigo mais. Mas eu sei que eu preciso. E aí? E aí, a gente tem que fazer todo um trabalho em cima dessa pessoa. Entendi, basicamente, que você é diferente. Mas, como se fosse um pitch de vendas mesmo. Qual que é, realmente, o seu diferencial? Porque, como a Mayara te explicou, eu não vi no seu perfil. Então, pras pessoas que estão ouvindo também, elas não sabem. O que você tem diferente dos outros nutricionistas? Eu trabalho com abordagem comportamental. É uma vertente da nutrição. Não chega a ser uma especialização. Mas a gente precisa fazer cursos, capacitações e tal. Existem pós. Que é uma vertente. É um modo de agir com o paciente. E a gente não trata só o que comer. Mas o como, quando, onde, por quê. Então, assim... Ah, eu tenho muita vontade de comer chocolate. Tá, mas... Se a gente for olhar só pela nutrição tradicional... Não, chocolate engorda. Chocolate não pode. Você quer emagrecer. No meu caso, não. Tá, mas quando você quer comer chocolate? Por que você quer comer chocolate? O que chocolate te traz? Sabe? E aí, a gente vai aprofundando nisso. No comportamento. Tá muito ligado ao emocional. Né? Basicamente, a gente tratar de fome emocional. De entender por que a pessoa come e tudo mais. E por isso, até que eu preciso muito que os pacientes façam terapia, por exemplo. Porque, na grande maioria das vezes, são questões, assim... São traumas. Né? São vivências aí. Que eu, enquanto nutricionista, já não posso atingir. Então, a gente descobre, juntos, no consultório. O que que tá acontecendo ali. E aí, a pessoa... Cabe a pessoa também cuidar dessa parte. Então, você tá me falando que a minha compulsão por doces, ela tem grandes chances? Ou você está afirmando que 100% de certeza isso é um desvio emocional meu? Isso é da sua cabeça, porque você pegou dessa forma. Tá vendo como é que as coisas impactam? E, na maioria das vezes, é desse jeito que é afetado. Sim. Porque não entende nada. Porque, assim, o jeito que ela falou, você já absorveu dessa forma. E é o que, na maioria das vezes, a mulher, principalmente, ela tem dificuldade de lidar. É com o que a pessoa não falou em relação da comida, mas ela já imaginou tudo aquilo na cabeça dela. Entendi. Você tá falando que eu interpretei o que ela disse de forma errada. Não, não é de forma errada. É de acordo com a sua necessidade. Com a sua vivência. Isso aí. Tá, beleza. Vamos trabalhar o fato. Eu tenho um fraco muito grande por doces. Sim. Eu me sinto uma pessoa quase compulsiva. Sim. Então, tipo assim, eu não posso ter em casa, eu não compro no supermercado nada disso. Porque quando eu vejo, eu como muito. Muito, mas muito mesmo. E ainda eu me sinto meio que tranquilo em relação a isso. Porque eu pratico atividade física. Então, eu compro sem menor culpa. Eu não tenho culpa nenhuma disso. Eu não sinto zero culpa. Sério. Eu não sinto nada de culpa. Então, assim, essa compulsão, ela é algo além do prazer de comer doce? Pode ser. Pode ser, pode não ser. É por isso que a gente aprofunda. Tá, mas por que você come? Porque não é... Primeiro, a gente precisa entender que o doce também não é proibido. Nos fizeram acreditar que doce é um absurdo, o carboidrato é um absurdo, o açúcar é um absurdo. Não, é o excesso daquilo ali que não é interessante. Mas por que existe esse excesso? Só porque você gosta? Ou simplesmente porque você deposita no doce, sei lá, um cansaço, uma ansiedade, um hábito, né? Um comportamento que você criou ao longo do tempo, entendeu? Então, a gente procura... E o doce acaba sendo, acho que, um dos principais alimentos, assim, que me trazem. Ah, mas e aí? Eu como muito doce. O que eu faço? Eu como doce. Tem muitos planos alimentares que eu coloco, sei lá, chocolate de sobremesa, né? Porque, às vezes, se você olhar num contexto total, por exemplo, você tem uma alimentação super tranquila. Aí você come dois bombons depois do almoço. E pratica atividade física com frequência. Você não vai te atrapalhar. Em nada, né? Agora, eu não posso ter em casa. Eu como demais. Quando eu paro pra comer, eu como tudo e tal. Aí, se isso te causa um desconforto, se isso te causa um engordar, né? Te prejudica de alguma forma. A gente tem que ver o que está acontecendo. Por que não consegue parar, né? Satisfação com estar satisfeito mesmo, né? Satisfação pela questão emocional, pelo hábito e tal. Ou por prazer mesmo, sabe? É, eu acho que no meu caso específico, como você mesmo, tipo assim, isso não causa nenhum malefício. Em aspas, ao meu corpo, à minha saúde, porque eu pratico atividade física, eu não como sempre. Quando tenho, eu como demais. Mas eu não sou pessoa que vai para a minha casa comprar doce, entendeu? Agora, eu sou do tipo de pessoa que eu vou numa festa, tem docinho, eu como muito docinho. É muito mesmo. Eu perco o controle, eu como muito. Só que, se eu tivesse ligado a algo emocional, talvez eu teria uma dependência química disso aí, não é o caso. Eu poderia ficar meses sem comer doce, caso eu não fosse exposto a ele. Agora, se eu for, não há mais ideia para mim. Mas essa questão, como que a gente começa a perceber a diferença de compulsão alimentar? Porque é isso que o Everton está falando, para mim, é falta de disciplina. É, tipo, não, não vou comer essa quantidade. A gente chama de comer exagerado, ou comer transtornado. A compulsão mesmo é uma doença, né? Uma doença que precisa de psiquiatra, psicólogo e etc. O transtorno de compulsão é absurdo, assim. Eu já tive pacientes de pegar comida, resto de lixo, assim. Porque acabou a comida, né? É, você come exageradamente. Ah, eu gosto de doce, quando tem disponível eu vou comer muito. Mas não porque eu estou cansado, porque eu estou ansioso, porque eu gosto. E não é uma prática que te traz nenhum tipo de culpa, nenhum tipo de transtorno. Tranquilo, né? É claro que se você tiver um objetivo maior, é, ah, eu preciso ganhar massa, não sei o quê, não sei o quê. Às vezes esse comer exagerado, acontecer com frequência, não é legal e tal, isso tudo é trabalhado. Mas da forma que você está falando, não te traz problema nenhum, né? Porque você tem uma rotina. O que a gente considera saudável, assim, é o seu dia a dia. Se o seu dia a dia, a sua rotina ali segue um critério de alimentação, não é uma festa de criança que a gente vai e que, gente, eu acho... E já tem uma pausa de disciplina também, não. Não, mas é com você, não é com você. Mas por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas, e eu vejo isso, porque eu comecei um processo de uma... Eu sempre fui uma pessoa ativa, na questão de atividade e questão de se alimentar bem. Mas eu achava que eu era. Então, hoje, depois que eu comecei a estudar, comecei a entender e a entender o meu corpo. Por quê? Mais do que isso, pra gente procurar um profissional, a gente precisa saber o que passa com a gente. Como é que eu vou retratar pra você? Eu falei assim, não, eu preciso de uma ajuda do Maria Emília, mas eu não sei nem como é que eu funciono. Como é que você vai poder me ajudar? Então, o que eu vejo, que há uma diferença hoje, da seguinte forma. A pessoa fala assim, eu sou compulsiva na hora de comer. Então, você falou, e cara, a compulsividade, ela é muito além. Não é, eu sou compulsiva o quê? Ela é muito além. E é por isso, depois que eu comecei a estudar a questão do transtorno, eu falei assim, cara, tem muito em relação ao psicológico ali. E isso é muita coisa que está enraizada, que está presa e que precisa, não só da nutrição. Porque eu convivo com, já convivi com pessoas que falam, eu sei que eu sou compulsiva, ela tem um diagnóstico de compulsividade. Então, há uma diferença, porque a maioria das pessoas pega a falta de disciplina, não. Eu vou comer dois aqui. O exagero. E assim, é um transtorno alimentar gravíssimo e traz várias consequências, mas a pessoa que tem a compulsão, aquele momento, é como se fosse uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. A pessoa parece que ela sai de si, assim, e começa a comer, 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 e... Ou alguém tira ela dali, ou então até ela acalmar, ou até acabar a comida. Eu falei, já vi gente que pegava do lixo, assim, restos, porque comer comida gelada, sei lá, feijão gelado, não sei o quê. Porque coisas que nem gosta, que nem tolera, mas ou eu como ou vai acontecer alguma coisa muito ruim comigo. Então, a compulsão é muito... A gente precisa... A gente tem esse hábito de falar, eu como compulsivamente. Isso é muito comum. Mas a compulsão mesmo, ela é bem grave, bem... Cabulosa mesmo, da gente lidar com ela. É o comer exagerado. Mas o comer exagerado, assim, tem o comer exagerado que pode nos causar algum tipo de desconforto, ou não. Como é o seu caso. Eu como, eu gosto, mas também não é uma coisa que eu vou no supermercado para comprar doce. Mas eu tenho pacientes que ou comem doces todos os dias, ou então parece que vai surtar. E aí a gente vai... A gente coloca o doce de uma forma mais tranquila, mas vai aprendendo ali junto como comer esse doce, como tirar... Assim, sentir prazer mesmo com o doce, sem necessariamente ser em grande quantidade. Porque eu já cheguei num momento, em questão de ansiedade, eu nunca tive compulsão no alimentar. Mas eu tinha algo, assim, um pouco exacerbado. Aí eu comecei a perceber que era por eu não me enxergar. O que que eu tava fazendo? Porque, na maioria das vezes, eu começava a comer, não importava o que que eu tava comendo. E aí eu comecei a comprar aquela cenourinha baby. Eu falei assim, gente, aquele barulhinho começou a me dar tanta calma, que tipo assim, ah, eu quero comer. E aquilo que você tá sentindo, que você tá mastigando. E aí, o que foi? Aí eu comecei a acordar. Eu falei assim, não. É uma falta de disciplina e de você. E de saber, eu vou comer, por que que eu vou comer, quando eu vou comer e eu preciso comer. Exatamente. A gente trabalha muito, assim, com os sinais internos da pessoa. E não só eu passar a dieta, eu determino o seu horário de comer, eu determino o que você vai comer. Eu passo o plano alimentar, nem pra todo mundo. Tem pacientes, por exemplo, com transtornos alimentares que a gente não passa, o plano alimentar em si ali. Mas eu passo o plano e falo, olha, isso aqui é o caminho. Mas não necessariamente você precisa seguir isso aqui, arrisca 100% todos os dias. Você vai me guivando. Se esse horário que eu te passei é tranquilo, se não é. E aí a gente começa a trabalhar isso, percepção de fome, saciedade, prazer, satisfação. E vão montando ali, de acordo com a demanda da pessoa e com o que ela quer, né? Com o objetivo dela. E sempre tratando o comportamento dela, a forma dela enxergar a comida. Se aquilo ali é simplesmente por prazer, prazer de doce, por exemplo. Ou ela usa aquele doce como uma válvula de escape de alguma situação. A verdade é que acho que eu sei o que que eu tenho. A gula é um dos meus pecados capitais. Com certeza. Apesar de eu não ter sobrepeso, nunca ter tido, porque ainda bem que eu pratico atividade física. Eu não consigo suportar a ideia de um alimento se jogado fora. Eu não consigo assimilar. Pra você ter uma ideia do absurdo. Uma vez eu fui no shopping com a minha esposa e com a família dela. E aí eu fui pedir um hambúrguer, tipo assim, três bifes. Um negócio enorme, assim. Fui lá, comi o hambúrguer todo tranquilo. Minha esposa não deu conta de comer o dela. Então, água metade. Eu comi metade dela. Minha sogra também não conseguiu comer metade da sogra também. E a irmã dela ainda não conseguiu uma parte da comida. Eu comi tudo. Precisava daquilo? Claro que não. O meu já tinha mexido já antes de chegar no final. Mas eu não conseguia jogar aquilo ali fora. Eu não sei se eu faço a... Eu não acho que tem a ver com o dinheiro. Porque eu não sou esse cara, né? Mas eu acho que é jogar alimento fora mesmo. Então, assim, se a gente tiver pessoas com autentimidade, claro. Mas sobrou comida, eu como. Eu como. E eu vou comendo e, tipo assim, parece que não acaba o espaço. Eu vou comendo, vou comendo. Hoje mesmo nós vamos almoçar, comer um trato executivo. Claramente, eu não me senti saciado. Pela minha interpretação. Porque talvez... É, porque o saciado que eu não estou acostumado é quando a comida está aqui já. Entendeu? Quando está na metade, para mim, não é suficiente. Porque eu acostumei já com esse sentimento que a comida está no pescoco já. Então, assim, esse eu tenho certeza que é o meu pecado capital. Um dos pecados capitais. Então, assim, eu acho que também é muito comum a pessoa que tem gula. Que não é compulsão. É, essa questão de não jogar comida fora, isso é comum demais. Principalmente quem, assim, às vezes os pais eram muito rigorosos. Sentava para almoçar, tinha um chinelo do lado. Isso aí, principalmente. Você tem que comer tudo. Você tem que comer tudo. Senão você vai apanhar. Senão você não vai brincar. Isso é muito comum. E aí, por isso que a gente precisa entender o quanto você tolera o seu limiar ali de satisfação e tudo mais, de saciedade, para poder não jogar essa comida fora. Por quê? Porque a partir do momento que você sabe que você não aguenta um super hambúrguer, você não precisa pedir um super hambúrguer, você pede um de acordo com a sua fome. Então, por isso que é tão importante a pessoa se conhecer. Mas isso é muito comum, de não conseguir jogar fora. Mas faz parte do processo. Se eu sentir muita fome, é uma coisa, assim, surreal. Eu já sei que eu beiro a passar mal. Porque eu como sem limite. Porque eu como tão rápido aquilo ali que está na minha frente, que eu acho que não deu tempo de fazer a digestão. Então, eu me senti saciado. Já aconteceu, eu, minha esposa, mais um casal de amigos, a gente pediu uma pizza grande. Ou duas pizzas, não lembro tanto mais. Enquanto a pizza chegou, demorou muito. E eu fiquei com raiva, porque quando eu fiquei com fome, eu comecei a ficar esquentado, sem paciência. E aí, enquanto a pizza chegou, a pizza chegou. E demorou tanto, né? Com a minha revolta, eu falei assim. A pizza chegou, eu falei assim. Traz um x-tudo pra mim. Aí, nós comemos a pizza. Quando terminou a pizza, aí a gente chegou o hambúrguer. Eu não estava, tipo assim, a pizza ia me associar. Só que eu comi a pizza com tanta... De forma tão feroz, que eu peguei lá. Eu comi o hambúrguer também, né? Fui lá, pedi uma sobremesa ainda. Então, assim, eu não vejo limite para essas coisas, né? Eu realmente estou muito, muito guloso. Tem uma ferramenta em consultório que eu trabalho, que chama Escala da Fome. Ela vai de 1 a 10, assim. E cada nível é um nível de fome e saciedade. De fome e saciedade, assim. E os níveis mais baixos são esses níveis de fome, assim, absurda. De estou passando mal, estou... Tem gente que fica irritada. Eu, Maria Emília, se eu ficar, sei lá, 4 horas sem comer, eu já comecei a comer. Não, minha pressão baixa. Minha pressão caí, doideira. Então, assim, tem gente que não. Tem gente que jejum 24 horas, partiu com crossfit. É, 26, Deus me livre. Eu já tinha desmaiado 15 vezes, meu. Então, assim, isso varia de pessoa para pessoa. Mas quando a gente chega nesse nível de fome, o seu corpo, assim, ele já está, tipo assim, manda energia, pelo amor de Deus, eu preciso de energia. O seu inconsciente não vai falar assim, ah, come um omelete com uma saladinha aí, manda energia com um omelete. Não vai, porque não são alimentos que fornecem energia de forma rápida, que é comer ou bateu, né? Então, na hora você pensa no pizza. Bebe, ouve, de cozinha. É, você quer comer o mais calórico possível. Mas, assim, o seu inconsciente está mandando esse sinal para você comer absurdamente, para repor aquilo ali o quanto antes, para você voltar ao normal. Só que aí, como a gente come muito rápido, porque a gente está com muita fome, o cérebro deu esse... Porém, faz de nada. É, na hora que você passa, você fala, ai, pelo amor de Deus, uma vez mais, né? Então, essa ferramenta de escala da fome que eu trabalho é justamente para evitar isso, evitar a fome excessiva e evitar ultrapassar a saciedade. Mas não é fácil de você acordar e falar, ai, eu estou no nível tal de saciedade. Isso é muito difícil, você se conhecer, porque a gente vai crescendo com regras externas. Então, a gente nasce com esse sinal interno de fome de saciedade, tanto que o bebê que mama, seja mamadeira, seja peito, aquilo ali pode estar maravilhoso, é o único alimento dele. A partir do momento que ele está saciado, ele nega. Você pode enfiar o peito na cara da criança que não abre a boca, porque a gente nasce com isso, só que aí a gente vai se desviando, né, ao longo da vida, a gente vai escutando aí esse monte de fake news, etc e tal, fazendo dieta desde cedo, né? Então, acaba que a gente perde essa noção. Em relação a esse assunto, a questão de como diferenciar a vontade de comer da fome? Como que eu vou saber? Eu estou com fome? Eu estou com vontade de comer? É quando você sente realmente o estômago roncando? No meu caso, acho que eu nunca tenho fome, não. Eu sempre com vontade de comer mesmo. Como diferenciar isso? É literalmente olhando para dentro, né? Entendendo como que o seu corpo reage à fome. Tem gente que tem dor de cabeça, tem gente que fica estressado, tem gente que tem o estômago roncando. Muita gente fala, ah, eu não consigo identificar. Mas uma coisa ou outra, a gente acaba ficando com mais sono, fica mais mole, né? Aquela lerdeza e tal. É sono. Sono, porque a pressão pode cair, a glicose pode cair. Então, é a gente identificar como que o corpo reage à fome. Mas o mais comum é o estômago roncar, dor de cabeça, estresse e tal. E a vontade de comer é tipo assim, você está sentindo o seu estômago 100% preenchido. Está tudo certíssimo. Você só deu vontade, né? Mas identificar que tipo de vontade. Se eu estou com vontade porque a gente está falando de comida, eu estou com vontade porque alguém chegou com algum tipo de alimento aqui e me ofereceu, ou porque eu lembrei, nossa, eu queria comer, não sei o que que minha mãe faz e tal. Então, é identificar o que tipo de vontade é essa e se ela precisa ser naquele momento ou não. Normalmente, quando é emocional, é uma vontade assim, eu preciso comer agora. É uma coisa urgente, assim. Para pessoas normais, né? Não estou falando de um atleta de alto nível, não. A vontade de comer, ela sempre está errada? Tipo assim, comer com vontade de comer? Não, porque comer não é, igual eu falei, não é só nutriente, né? O comer faz parte do nosso, da nossa sociedade. Então, não é errado eu querer comer um doce, por exemplo. Não é errado eu querer comer uma pizza, né? Agora, por que eu quero comer esse doce ou a pizza? Só porque eu gosto e me deu vontade de comer e eu vou comer ali e pronto, acabou? Ou porque eu quero suprir alguma emoção? A gente come, por exemplo, por tédio. Então, a gente nunca... Eu já comi, por tédio. É, porque assim, ó, beber água. O certo seria se a gente não bebesse água somente quando a gente sentisse sede. Ou seja, quando a gente sente sede, quer dizer que chegou no extremo, já está errado. É. A gente tem que beber água com recorrência. Está bebendo água aí, mãe? É. É, mas eu quero saber se é isso mesmo. Porque tem... Aí, e fome também é da mesma forma. A gente não pode chegar a sentir fome. Não pode chegar a sentir essa fome absurda, né? De estar literalmente passando mal, de aquela urgência, eu preciso comer para ontem e tal. A gente... Sabe aquela sensação assim? Ai, estou começando a sentir fome. Meu horário de almoço é tipo meio dia, são 11 horas. Eu senti já um restaurante perto, um cheirinho e tal. Esse momento seria um momento adequado. Porque você já começa a sentir fome, já sente aquela necessidade, mas você ainda está no controle daquilo ali. Porque parece que quando a gente está numa fome muito absurda, parece que a gente é a comida que manda. A gente não tem o controle daquilo. Então, é melhor a gente não abrir brecha para esse descontrole. Tentar controlar e saber, não, eu estou começando a ter fome, então eu vou comer nesse momento. Entendeu? Fora das câmeras aqui, eu ouvi você conversando com o Eric, e que desde adolescente você já queria ser nutricionista. É. Como assim? Por quê? É porque eu lutava contra a balança. Você já teve sobrepeso? Sim. Eu cheguei a ter mais ou menos uns 20 quilos acima do que eu estou. E isso lá, para os meus 14, 15 anos, foi o auge. Mas eu nunca fui uma criança magrinha. Eu sempre fui uma criança mais parrudinha e tal. Mas nunca fui gorda. Sempre mantendo ali. Mas é engraçado, né? A criança preocupar já com isso, porque as pessoas comparam. Tipo, nossa, eu estou magrinha. Você é um pouco maior que ela e tal. E você é alta, né? E sou alta. Então, não necessariamente que eu estava acima do peso, mas eu acreditava já nisso. E aí, quando chegou na adolescência, aí o negócio desandou total. Aí eu tive episódios de compulsão, alimentar e tal, que hoje eu identifico. Mas, na época, não tinha esse suporte. Na época, era falta de força, foco e fé, praticamente, né? E adolescente, acima do peso, com vergonha de entrar na academia, porque academia só vai gente mágoa. Coisas que a gente vai criando na cabeça. E aí, eu tentei de tudo. Eu só não tomei remédio, porque minha mãe não deixou. Ela falou, não, isso aí você está querendo demais. Mas, dos meus 14 até os meus 17 anos... Você já fez o limite, fala, quando você estava... Não, mas pensava, né? Não, eu tinha medo. Eu sabia, tipo assim, opa, isso aqui já não é legal, não. Mas, eu contava calorias. Eu tenho várias revistas, às vezes eu mostro para alguns pacientes, assim. Eu tenho revistas que eram de revistas de dieta, só disso. E tinham lá minhas anotações, assim, tipo, ah, eu não vou comer chuchu nesse dia, não. Menos eu que a Celca, sabe? Coisas, dieta da sopa, dieta dos pontos, vigilantes. E, assim, era uma coisa traumática, porque eu chegava, eu com 13 anos, na sala, com um monte de gente mais velha, todo mundo que emagrecia recebia palmas, não sei o quê. E quem não emagrecia não recebia. E, tipo, tinha vezes que eu não engordava. Às vezes eu mantinha, era uma coisa toda semana, então eu mantinha o peso. Não, adolescência. Chama, é, vigilantes. E é um programa de emagrecimento, você seguia uma revistinha lá e tinha uma pessoa que ficava lá na frente, te dando uma, te dando força e tal. E aquele monte de gente querendo emagrecer na sala. Eu acho que deixa a pessoa mais... Era constrangedor. Teve um dia que a mulher leu meu nome, mas eu tinha mantido o peso naquele dia. Aí ela leu Maria Emília. Ela, não, Maria Emília não. Maria Emília não emagreceu. Aí, tipo, todo mundo olhou assim, tipo, você? É novinha. Eu nunca mais voltei. Assim, eu me senti extremamente constrangida. Me sabe que você fez. Juro, e assim... E tem ainda. Infelizmente. E assim, por eu ser muito nova, eu só tinha mantido o peso. Aquilo é completamente normal. O nosso corpo não... O emagrecimento, ele não é linear, assim, tipo, ah, eu vou emagrecer, tum. Toda semana eu vou mostrar. Não é assim. Vai ter semana que não. Principalmente porque a pessoa está fazendo academia, por exemplo. Exatamente. Academia. Eu estava em fase de mudança hormonal. 13 anos. Né? Então, era super comum. E a mulher falava, como assim? Você não emagreceu. O que você fez essa semana? Isso foi traumático. E aí, com isso, eu fui pesquisando, pesquisando alimentação e tal. E querendo ser nutricionista. Falei, não, é isso que eu quero da minha vida. Por fim, emagreci. Quando eu deixei isso tudo de lado, essa dieta louca, tudo de lado. Falei assim, cansei. Agora eu só vou comer o que der na tele mesmo. Quando eu quiser comer bem, quando eu não quiser amém. Pronto. Emagreci tudo. Mas você emagreceu antes de entrar na faculdade ou na faculdade? Antes de entrar e emagreci uma parte, entrei e terminei de emagrecer. Então, foram 20 quilos, assim, tipo, 10 antes e 10 durante. Entrei ainda no processo. Nossa, cara. E aí, eu te pergunto assim, nutricionista tem que ser magro? Não. Por quê? Eu já... A minha visão tem. Não. Porque, assim, eu já li várias coisas da seguinte forma. A partir do momento que a pessoa adquirir uma autoridade, ela não é a própria vitrine, ok? Só que quando ela não consolidou ainda, ela realmente... Porque como é que você precisa de um emagrecimento e você vai dar uma presença? Eu não contrataria. Não, isso é muito comum. Então, assim, infelizmente, ou a gente é magro ou rindo e paciente mesmo. Mas não necessariamente, sabe? Porque se a gente for olhar por essa lógica, tipo, não poderia ter um homem ginecologista. Sabe? Existem vários profissionais de saúde que fumam. Enfim, não necessariamente. Por que só o nutricionista precisa ser? Ou só o personal trainer precisa ser portão e tal? E os profissionais da saúde são os que menos preocupam com a sua própria saúde. Sim. Não, mas todos esses questionamentos, acho que eles são válidos. Por exemplo, um dentista que não tem os dentes brancos, ou então certinho. Pô, eu não entro no consultório. Esse sou eu. Eu estou querendo... Porque se trata de mim, mãe. É, não. É a sua visão. Entendeu? Então, assim, é igual a Mayra falou. Quando você não tem autoridade, você precisa ter congruência. Então, você precisa alinhar o que você faz com o que você é. É assim. Precisa ser assim. É assim que você se vende. Sim. Entendeu? Só que, pensa comigo assim. Primeiro, a obesidade não é... É uma doença multifatorial. Não é só porque a pessoa come a mais. Ela é doença, viu, gente? É, é uma doença. Então, assim, ela pode ter vários outros motivos. Até uso de medicamentos e tudo mais. Mas a magreza também não significa saúde. Concordo. Né? Muitas vezes, a pessoa está magra, mas está se sacrificando. Faz não sei quanta atividade física todos os dias. Tem transtorno alimentar, bulimia, anorexia, etc. Está doente, né? Então, assim, quando a gente olha por isso, às vezes o nutricionista é magro. Ah, então eu vou nele. Mas, às vezes, ele é magro e ele faz coisas muito erradas. Né? Então, não necessariamente a pessoa precisa ser magra. Mas, infelizmente... A sociedade pode. É. Quando o nutricionista não é magro, a gente acaba tendo dificuldade. Cara, e você falou uma coisa aí que me deu um gatinho muito grande. Que mundo de hipocrisia que a gente vende. Você falou da seguinte forma. Como um profissional que fuma da área da saúde. É, velho. E é verdade. A mesma coisa que um enfermeiro está cuidando de um paciente que está com edema pulmonar ou alguma coisa relacionada a uma cirrose hepática e bebe. Eu não tinha assimilado, assim, todo esse... É hipocrisia pura, hein? Não. Eu concordo. Mas é aquela coisa. Se a gente tem acesso à informação... Porque não precisa ser eu. Vamos dizer você mesmo. Você é profissional que você sabe que ser gordo ou ser magro não define se o profissional é bom. Você sabe e eu também sei. Só que você defende essa bandeira com mais... Com mais fervor do que eu. Entende? Quando você for na academia, tem 10 personal trainer. Uma é o biso. Qual que é a chance de você contratar esse cara? Meu marido é personal trainer. Eu sei. Ou então, seja com dentista? Sim. A gente, principalmente por ele ser personal... É o que eu vejo, assim. Os personagens mais bombados, digamos assim, com mais alunos mesmo, acabam sendo os que praticam aquilo ali de uma forma mais visível, digamos assim. Da mesma forma, os nutricionistas. Então, a gente acaba tendo que ir de acordo com a sociedade mesmo. Mas não necessariamente a gente precisa exigir que aquela pessoa seja magra ou não. Porque tanto a magreza quanto a obesidade não necessariamente significa que a pessoa desanda na alimentação e tal. E, assim, tem estudos que mostram que, numa faculdade de nutrição, uma grande parte dos estudantes tem transtorno alimentar. Um dos fatores de risco para ter transtorno alimentar é ser estudante da área. Por quê? Porque a gente se pressiona para isso. Preciso ser magra. Preciso mostrar resultado. E existem estudos científicos sobre isso, que provam isso. Por quê? A gente já se cobra muito, sabe? Mas aí, quando a gente começa a entender que não, que a alimentação... Existem vários motivos de eu estar acima ou abaixo do peso. Então, não necessariamente eu preciso ser magra. Mas a sociedade cobra isso, de qualquer forma, até hoje. Até uma coisa que eu falei por isso, a obesidade é uma doença. Porque o Tiago Abravanel, não sei se você chegou a ver um dos cortes dele, do BBB. E eu vi só esse corte. Ele falando que as pessoas obesas precisam ser reconhecidas pela sua saúde. Porque o obeso consegue falar isso, consegue fazer aquilo. Tem um exame alqueio. Aí eu vi um tanto de nutricionista que pegou o hype belíssimamente bem. Porque a obesidade, ela é uma doença. Ela é um seed. E é a única doença que o pessoal culpa a pessoa. Fala, você é gorda porque você quer. Porque você come. A pessoa está lá doente, tem outra doença. A gente não culpa a pessoa lá. Está lá porque quer. A obesidade é uma das únicas que a gente culpa, sabe? Pensei na depressão aqui. Quando eu pensei na depressão, eu pensei assim, vai lá, não procurou a Deus? Mas aí, quando você coloca essa situação que a pessoa, que a sociedade culpa, porque, assim, eu tenho um pouco desse raciocínio. O que você acha que pode estar relacionado que não é culpa dela? Por exemplo, a questão de dinheiro financeiro. Nem todo mundo consegue ter uma alimentação super saudável. Se você for olhar, por exemplo, o valor de alimentos, até cenoura, tomate hoje. Tem gente que tem dinheiro para comprar um miojo. Ah, mas fazer macarrão é muito fácil. Mas ela precisa comprar o macarrão. Ela precisa comprar o óleo. Ela precisa comprar o sal, o alho. Ela precisa ter um fogão para fazer isso. O miojo já vem com tudo pronto por um e pouco. Você joga na água quente, acabou. Sabe? Então, assim, até questão... Nutrição é até política também, né? Então, a questão socioeconômica, o ambiente que a pessoa vive. Às vezes, ela vive em um ambiente que todas as pessoas em volta dela têm problemas com alimentação. Todas as pessoas são obesas. Então, tem muita coisa que pode levar. Às vezes, a pessoa teve uma depressão. Ela teve um trauma muito grande. Agora mesmo, nessa época de Covid, quantos pacientes perderam um monte de gente na família e veio para mim, assim... Engordou. Engordou horrores. Eu me engordei na família. Pois é. Ou ficou de home office e estão até hoje, e aí com a facilidade de ter coisas em casa, ou por não ter rotina. Porque a rotina, a gente se programa, acaba que a gente consegue levar aquilo ali, né? Mas quando não tem rotina, você está lá, aí o marido está em casa, aí tem criança em casa, aí oferece um pão, vamos fazer não sei o que, um lanche, né? Então, o ambiente, a questão socioeconômica, tem muita coisa que leva ao ganho de peso, que não é necessariamente a falta de força de vontade, assim, da pessoa. Entendeu? Nossa, faz muito sentido. Porque na pandemia eu engordei. Sim. E eu me culpei. Falei assim, engordei porque eu quis. Não, velho. Eu estava trabalhando muito. Estava trabalhando muito. E, realmente, a sociedade culpa que quem é obeso é porque eu não tenho errado na cara. O que você acha, por exemplo, da moda de, esqueci agora o nome, mas são pessoas, acho que não são consideradas obesas, mas que têm sobrepeso e que fazem manequim e essas roupas. O melhor seu estilo, o que é? Plus size. Plus size. Plus size. Então, eu acho magnífico que essas pessoas se sintam libertas para poder mostrar o ponto. Acho magnífico. Contudo, será que o incentivo ou o apoio para que elas se mantenham nesse estágio não é algo demais, não? Porque, assim, é lógico, igual você falou. Eu entendo que a pessoa que está com sobrepeso, ela é saudável. Entendo perfeitamente. Agora, e admiro as pessoas também que você vai numa praia, numa piscina, a pessoa tem liberdade com o corpo dela, enfim. Admiro mesmo. Mas, assim, você não acha que um incentivo pode causar uma ação desencadeada? Não, não, porque, na verdade, assim, os manequins que estão acima do peso, elas não estão ali para falar, ai, vão ser obesas. Ela está ali para mostrar que existem pessoas que são assim. E que pessoas que são assim também podem ter esse empoderamento, eles podem se vestir como eles quiserem, né? Então, não é, e eu levanto muito essa bandeira, não é questão de romantizar a obesidade, mas entender que existem pessoas ali. E a pessoa vive como qualquer outra pessoa, magra ou não. Ela está com uma condição, com um peso acima do que a gente considera adequado socialmente ou até pela saúde e tudo mais. Mas ela existe e precisa ter roupa para ela, né? Por exemplo, roupa de academia. A gente fala, vamos fazer atividade física, é importante, precisa emagrecimento, mas e aí? E se não tiver roupa para aquela pessoa, sabe? Não tiver uma calça, uma legging lá bonita, só tem aquelas coisas, sabe, de má qualidade. Que ninguém quer. Que ninguém quer, que a pessoa, né, fica desconfortável. Mas uma coisa que é fato, é fato isso. Uma pessoa que ela tem sobrepeso, por mais saudável que ela seja, ela tem mais propensão a adquirir algumas doenças. Não, com certeza. Ou seja, melhor seria, ideal seria, que aquela pessoa tivesse um peso adequado, como você disse. Não. Mas é, Bertão, essa questão, talvez para você como homem, você não entende. A questão do corpo, quando entra, tu sais aí, eu vou falar, a Maria vai falar melhor do que eu mil vezes, porque pelo que eu percebi, é o que você mostra muito essa questão do Instagram. Ela é muito além. Não é você ter um corpo definido, ou você ter um corpo magro, ou você ter um corpo de corpo. Quando você entra numa questão de uma vitrine pelo Instagram. Ela é toda a representatividade do que a pessoa é. Aquilo que ela se propõe no meio da sociedade. E ela está mostrando que ela é daquele jeito. E que ela não vai mudar por causa dele, ou daquele, ou do que estão fazendo com ela. Aí, há uma diferença, que aí, eu entendo, compreendo, e levanta a bandeira também, é da pessoa entender e aceitar o que ela é. Agora, peraí, a partir do que eu sou, do que eu represento, eu posso melhorar nisso? Mas é uma opção única. Não é uma opção imposta pela sociedade que eu vou acatar, e vai ladeira abaixo, e vai igual abaixo. Eu entendo isso também perfeitamente. Eu entendo, inclusive, que a busca pelo corpo ideal, ela é muito mais difícil para a mulher. Isso é uma cobrança muito mais. E a mulher, ela nem existe, meu. Não existe, você, por ser perfeita. Ah, não, não existe. Mas a mulher, ela se sente muito, 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 milhares de vezes mais cobrada do que o homem, nesse aspecto. E, inclusive, eu, assim, vou contar um episódio de hoje, que aconteceu comigo. Hoje, eu me aceito muito mais com o corpo que eu estou hoje, porque dos 20 quilos que eu emagreci, eu engordei um pouquinho. Gestação, etc. Mas, assim, eu me aceito muito mais hoje do que quando eu tinha, sei lá, uns 9 quilos a menos. Hoje, eu sou muito mais tranquila com isso. Mas eu vesti uma calça hoje, nova, primeiro que eu estava usando, que eu vou pregredir com essa calça, não sei o que e tal. E ela tem uns rasgados em cima, assim. Na hora que eu sentei, rasgou. Na hora, eu falei, eu estou gorda. Olha o tamanho dessa coxa aqui, não sei o que. Aí, eu parei e falei, você não está gorda, não. É a calça que está tão rasgada aqui e tal. Às vezes, a qualidade não é tão boa, sabe? Mas, é tão forte isso que eu trabalho com isso. Para mim, devia ser óbvio, né? Mas, eu trabalho com isso. E, na hora, já me deu esse pensamento. Eu falei, nossa, eu tenho que emagrecer. Aí, o meu marido olhou e falou, minha filha, se toca essa calça aí, você tem que ir lá e reclamar. Como é que ela já rasga na primeira usada, na primeira sentada que você deu, sabe? Então, é tão forte essa pressão, né? Mas, olhando essa questão do corpo gordo, quando a gente fala assim, ah, se aceite, se ame, etc. Não é para a pessoa acomodar naquilo ali, tipo, ah, eu vou ser gordo, que é bom demais. Mas, você sabe que isso acontece. Não. É isso aí. Não sei quem você está ouvindo falar. Gente, é lógico que isso acontece. Mas, o se aceitar, não é a pessoa olhar para aquilo ali e falar, ah, vou me acomodar. É ela olhar e falar assim, isso aqui é o que eu tenho para hoje. Eu preciso corrigir? Eu preciso corrigir. Porque, realmente, me afeta. Mas, é o que eu tenho para hoje. Então, se é o que eu tenho para hoje, eu preciso me excluir. Porque não tem roupa para mim? Porque não tem atendimento adequado para mim na questão de saúde? Porque eu vou entrar num ônibus, eu tenho que entrar pela... Eu não posso passar na catraca porque eu não consigo. Olha o constrangimento. Eu tenho pacientes que, quando eu tinha... Hoje, eu trabalho em uma clínica. Mas, eu tinha um consultório sozinha. As minhas cadeiras eram poltronas deste tamanho. Porque eu tenho pacientes de quase 200 quilos. Aí, a pessoa chega e senta numa cadeirinha, aquelas cadeirinhas frágeis, lindas, mas frágeis. Aí, a pessoa senta assim. Sabe quando a pessoa está consultando e está desconfortada? Então, essa bandeira aí da questão da pessoa gorda é entender que existe um ser humano ali dentro. E que ele fica constrangido. E demais. E não só... Imagina, a vida inteira a gente passa por esse tipo de constrangimento. A vida inteira quem está acima... Eu lembro na minha época de Debbie, que eu estava... Meus 15 anos, eu estava acima do peso. Aí, tinha uma música assim. Vamos agarrar agora. Agarra quem está de roupa branca. Aí, todo mundo agarra. Agarra os gordinhos. Eu era agarrada. Então, todo mundo fazia na piada, na brincadeira. Mas, para mim, aquilo me destruía. Porque, tipo... Poxa, eu sou a única gorda aqui do ambiente. E eu nem era tão gorda, porque eu sou alta. Né? Então, era uma coisa mais... Mas isso, a gente vai engolindo. A gente entra numa loja. Ai, nossa, tem um rosto tão bonito. Mas essas roupas aqui ficam melhores em você. Eram aqueles balaios, assim, sabe? Então, a vida inteira, a gente vai absorvendo essas pequenas críticas aí. E isso dói muito. E quando chega na questão da área da saúde, a gente busca um tratamento, né? Uma escuta. Uma pessoa que quer te ouvir. Você quer falar. E falar, olha, eu sofro com isso. Aí, a pessoa vai lá, passa uma dieta. Aí, quando você volta, você não cumpriu com o combinado. Não. Tá. O que aconteceu? Às vezes, é uma pessoa que tem traumas, que chega em casa, a família, né? É toda desestruturada. Só que essa vida não é nada do humano, né? Exato. Então, a questão de ter uma representatividade, esse público gordo, né? E gordo sem usar como ofensa. A gente usa muito... Ah, você é gorda. É como se fosse uma ofensa. É o tipo físico daquela pessoa, naquele momento. Ter uma representatividade para esse público é muito importante, porque eles existem. E eles não vão emagrecer do dia para a noite. Nem se de abriá, porque ainda tem um processo também, né? Então, não é do dia para a noite. Então, eu preciso ter roupa para essas pessoas. Eu preciso fornecer entretenimento. A pessoa quer ir no cinema, ela quer ficar confortável, igual todo mundo fica confortável. Eu quero andar de ônibus, eu quero estar confortável, assim como todo mundo, né? Eu quero ir no médico e ele não falar, assim, ai, sua dor no dedão é porque você precisa emagrecer. Nossa, já escutei muito isso, né? Então, ó. No joelho. Pois é, você precisa emagrecer, por causa disso, às vezes não tem nada a ver. Pode ser um fator, pode ser um fator, né? Dependendo do seu problema. Mas nunca é só o peso, né? A gente precisa saber o que está por trás ali daquela pessoa. Eu quero continuar esse assunto e tentar ir além. Porque, novamente, eu entendo perfeitamente, concordo com vocês duas. Entendo mesmo que tem que ter... Mulheres! Não, é tipo assim, tem que ter uma cadeira, um local apropriado para as pessoas entenderem a importância de ter um modelo. Entendo, entendo mesmo. Ótimo, bacana demais. Só que, agora vamos lá. Você é uma modelo two-size. Você conseguiu dar certo na carreira agora. Com um modelo two-size. Qual é o incentivo que você tem de emagrecer e perder o cargo que você está agora? Ah, não. Realmente? E aí, você vira referência para as outras pessoas. Pô, eu não vou emagrecer por quê? Porque ela também não emagreciu. Então, se ela não emagrece, eu também não preciso emagrecer. Eu vou acertar meu corpo desse jeito. É isso que eu estou te falando, sobre romantizar. Eu não estou falando que é problema, segundo, não é. O negócio é o seguinte. Você não pode negar o fato de que você está muito mais propenso a ter alguns problemas em saúde do que uma pessoa que está mais magra. Isso é um fato. Entendeu? Acho admirável, acho bacana, apoio e tudo mais. Só que, apoiar, permanecer nesse estado, não acho que é um pouco demais? É o acomodar. A pessoa não pode acomodar. Ela não pode entender que aquele corpo gordo possa o resto da vida lida aquele jeito e tal, se aquilo realmente traz algum problema de saúde. Então, tem que ter monitoramento. A pessoa tem que se cuidar. Mas, acho que todo mundo que está nesse peso, sabe disso. E a pessoa monitora. E a saciedade fala isso todos os dias. E fala isso todos os dias. É aquela questão assim, tá, mas meu corpo, minhas regras. Mas, da mesma forma que a gente olha para esse corpo gordo, a gente também tem que olhar para as modelos magras. Porque a grande maioria das vezes tem um distúrbio alimentar absurdo e, assim, caótico, né? Você pode ver, tem várias modelos aí super famosas que fumavam horrores, que deixavam de comer. Eu lembro, eu tinha uma amiga que ela foi Miss, alguma cidade aí de praia, que ela foi num janeiro qualquer. Na época eu era gordinha. E ela super magra, super magra. Aí um cara falou assim, ai, tal, com o olheiro, você podia ser modelo, não sei o quê, mas você precisa emagrecer 5 quilos. Aquilo, para mim, foi um absurdo. Falei, cara, se ela precisa emagrecer 5 quilos, o que vai ser de novo? Quem sou eu, sabe? Nossa, eu sou horrorosa e tal. E é óbvio que ela não seguiu isso, porque todo mundo achou absurdo, porque ela já era muito magra. Então, essa questão de modelar essa influência realmente é muito perigosa, eu acho, para os dois lados. Mas no dia a dia é que a gente tem que se atentar mais, sabe? De entender e de não julgar, assim. Às vezes tem uma pessoa gorda que está lá comendo McDonald's e a gente olha e fala, já está comendo lanche. Magra não vai fazer isso? Conheço vários magra, como em 3, 4, 5, 6, 7, né? E, às vezes, é aquele momento ali que a pessoa só está, no dia a dia dela, ela está tentando, ela está tentando emagrecer, está fazendo tratamento, mas a gente só viu esse pedaço da vida dela e a gente já julga. E o magro a gente nunca vai julgar, ele pode comer o que for. A maioria dos seus clientes são mulheres? A maioria? Quanto precisa de um magro? Nossa, 95%. Assustadoramente, né? Mas, principalmente, pela questão do comportamento. Esse comportamento, essa pressão é muito maior nas mulheres, né? Quando eu trabalhava só, assim, emagrecimento, ganho de massa, eu já trabalhei com esportiva e tal, aí tinham muitos homens. Mas, quando eu captei só esse nicho de comportamento, aí é principalmente mulher. Olha, porque eu fico pensando no seguinte, ó, sou casado, minha menina está ficando quatro meses e tal, eu fico pensando, é impossível eu tirar essa imagem da cabeça dela. Tipo, de querer se basear em outras. Porque isso parece que cresce com a mulher e eu não consigo ver como desvincular isso. Eu não consigo. Porque, se ela ver um desenho animado, o mais simples que seja, ela já vai ter uma percepção. A minha esposa, ela passou da gestação agora, há quatro meses, e ela se sente culpada muitas vezes, de, olha que tem um mês, já que ela voltou a treinar. Quantas mães não voltam a treinar e ela se sente culpada ainda, vai chegar na barriga dela do jeito que ela quer, várias cobranças, sabe? E, tanto é que tem uma frase que é, mulheres odeiam mulheres. E eu prefiro que sororidade não existe. Por quê? É muito mais difícil para a mulher todas as coisas relacionadas à saúde. Tanto é difícil que quando a pessoa chega lá, quando é o exemplo da maia, eu sei, ainda tem as pessoas falando assim, ó, tá bom já. Eu acho que não precisa continuar mais não. Acho que vem aqui para baixo um pouquinho. Por isso que o corpo do outro é público, né? A gente está pedindo permissão. Pois é, mas isso não acontece com o homem. Isso não acontece com o homem. O cara, na verdade, ele tira sarro brincando, ó. Acontece, Eric. Você acha que isso acontece com o homem? Essa cobrança. Não acontece, não acontece. Tipo, se o cara fala assim, ó, você está bebendo demais, hein? É por causa que o Everton teve essa conversa com a nossa prima, e ela falou que não, que acha que isso é de ser humano. Eu falei assim, eu não sei opinar. Eu não acho que é. Essa é a questão, principalmente, estética. Homem está cagando tanto para outro homem, quanto para as mulheres. Quem preocupa é mulher com mulher. Tipo assim, eu acho que ela está muito mais bonita do que quando eu conheci ela. Ela já está fenomenal. Mas não adianta. Não adianta. Eu posso elogiar. Eu posso fazer o que eu quiser. E não vai adiantar tirar, não vai tirar essa cabeça dela. Ainda mais pós-gestação. Assim, o corpo da mulher demora um ano, um ano e meio, para voltar para o lugar, assim. Para tudo ir voltando, encaixando. Não tem como. É capaz do belo falar com a Graciela Barmosa, assim, que ela está linda, está perfeita. E ela fala assim, não, não. As pessoas me falam que eu estou masculina, que não sei o quê. Nunca está bom. E isso é muito bom também para o que eu falei. Na verdade, sim. Os meus pacientes com transtorno alimentar homens, a grande maioria, ou é uma cobrança deles com eles mesmos, ou quando tem alguma cobrança, tipo assim, mãe, pai, sabe? Mas essa preocupação com sua filha é muito válida, porque a grande maioria dos transtornos alimentares começa lá na infância. É quando a criança é muito exposta à dieta. E criança não tem que preocupar com isso. Ah, Maria, mas não tem nutricionista materno infantil? Não tem. E é importantíssimo. Mas não pode ficar do lado. Mas a alimentação daquela criança é a responsabilidade do cuidador. A criança não tem que tomar para ela essa coisa, estou de dieta, ah, eu não posso comer, não sei o quê. Tem um trabalho de educação nutricional em consultório com as crianças, mas a criança não precisa carregar esse peso. Porque a gente já associa dieta a uma coisa ruim, imagina como que a criança enxerga isso, né? Não, você não pode assustar de dieta, não sei o quê. Aquilo ali gera um... Nossa, na cabeça da criança isso cresce absurdamente. E a maioria dos transtornos alimentares começam na infância. Essa cobrança dos pais, dos cuidadores, de vó, já vi problema com a avó, ou até médico. Hoje eu tive paciente assim, que o médico, a mãe percebeu que a criança, a menina, estava engordando um pouquinho mais lental e não tinha mudado muito o padrão alimentar. E aí levou, na época, no médico. O médico pegou, abriu aquelas imagens daquelas pessoas de duzentos e tantos quilos. Falei, se você continuar assim, você vai chegar nesse ponto. A minha tinha nove anos. E a loja é médica. Tudo pesado demais. Tipo assim, ela já chegou no meu consultório com todo o diagnóstico que ela mesma se deu. Falei, Maria, é isso aí. Por causa disso e disso e disso. Então, a criança, ela não precisa ter essa preocupação. Ah, meu filho está acima do peso. É mulher e tal. O que a gente tem que fazer? Incentivar a praticar muito esporte, muita atividade física. Dá exemplo. Dá exemplo. Fala assim, olha, a vovó tem esse problema de saúde porque ela comeu muito sal, muito doce. Você pode comer doce, mas a gente precisa controlar. A gente também precisa comer fruta, porque é importante, para crescer saudável. A gente tem que usar mais do lúdico ali. A gente não pode cobrar da criança um corpo perfeito, senão ela começa a ter transtorno a partir dele. E o que eu vejo também em relação à criança, eu trabalhei alguns anos em uma escola particular aqui de governador Valadares, é que a criança pega... Ela não faz a comida dela, ela não vai lá no supermercado e come. Então, ela pega muito exemplo da família, da mãe, do pai. Então, como os pais suportam, é o que ela vai ser. Exatamente. Só replica. Então, essa situação, de forma inconsciente ou de forma consciente, fica enraizada ali por toda a vida dela. E em algum momento da vida, isso vai desencadear. Por quê? Vai desencadear. E não adianta. Mas eu já peguei até mesmo medicamento com criança de 11 anos. Pois é. Para crescer dentro de escola. Pois é. E assim, cabe aos pais ou cuidadores a fortalecer e empoderar aquela criança. Fazer com que ela não permita que o outro opine sobre o corpo dela e sobre o que ela vai comer. Mas também cabe aos pais a ensinar a comer da melhor forma. A minha filha, ela vai fazer três anos em maio e ela adora chocolate, adora sorvete, adora... Mas isso não faz parte do dia a dia dela. Então, se eu vou em algum lugar, por exemplo, e alguém oferece um biscoito recheado, eu não vou. Porque, ah, pelo amor de Deus e tal. É a minha opção, claro. Tem pais que preferem adiar isso o quanto antes. Mas não. Eu tentei manter essa questão de até dois anos aí, né? Eu sei que ofereceram durante isso, mas em casa a gente não oferecia. A única coisa que até hoje eu brigo mesmo é refrigerante, não aceito que deem para ela. Mas assim, doce, pirulito, essas coisas, se acontecer, se ela tiver numa festinha, alguma coisa alguém oferecer, não é uma coisa que eu vou. porque a alimentação dela é super tranquila, é fruta, ela come de tudo, em almoço e tal. Então, o dia a dia dela é muito saudável. Então, é a gente tentar fazer com que ela entenda o que é uma alimentação saudável e que aquelas guloseimas, elas cabem na nossa vida, mas em momentos específicos e que ninguém deve dar, mandar no corpo dela. E em relação, pra gente entrar na Lulu, em relação, como que você sobre lidar em relação à maternidade e aí indo também pra parte agora, a partir de seis meses, começando a se alimentar, porque isso principalmente pra, eu tenho uma amiga minha que ela tem filho e ela tá nos Estados Unidos sozinha. Então, assim, tem vezes que, ah, faz uma errada, porque é muito, é muita coisinha, né? E você tenta, desde o começo, fazer de tudo pra criança. A criança não come. Ah, você deu uma mão, não gosta, joga tudo fora. Aí, minha ação... É frustrante. Nossa. Como que é essa situação? Eu queria ser perfeita na alimentação da gulona, mas, assim, perfeita. Eu tenho uma amiga que tem até um Instagram, assim, de alimentação dos filhos. Ela começou com o primeiro filho, ela já tem três, e é tudo perfeito, assim, eu falava que eu quero ser igual a ela. Nossa, eu vou ser... E aí, a amamentação já era meu sonho. E quando ela fez, completou dois meses, eu não pude mais dar leite materno, não pude amamentar mais. Dois meses? É, eu chorei, mas chorava, chorava, porque eu não tava sempre perfeita. vai dar nítido que você está passando. Quer dizer, nossa, mas eu chorava, assim, copiosamente, porque eu não tava dando leite materno pra ela. Ah, é você que não... Eu não pude amamentar mais. Por causa de alguns medicamentos que eu precisava tomar, e aí, eram incompatíveis com a amamentação, e eu amamentava, eu precisava dos medicamentos. Eu falei, cara, aí precisou de apediato, falar, Maria Emília, tá tudo certo, fórmula infantil existe, o neném fica bem nutrido, não, calma, tá tudo bem e tal. Aí eu fui conversar com essa amiga, eu não vou ser perfeita, não sei o que, e ela, Maria Emília, tá tudo bem e tal. Aí eu acalmei, e aí eu aceitei isso. Mas, assim, é uma pressão muito grande, que ela me empateu seis meses. É a parte mais difícil pra você, desde a gestação? Nossa, nossa, o pós-parto. Ele é muito mais difícil. Não, isso eu sei, mas a parte da amamentação. Foi. Primeiro porque eu tive, me machuquei muito, né, eu tive muito sangramento, não sei e tal, mas aí depois, quando começou a ficar prazeroso, eu precisei parar. Ai, que vontade de chorar. É por causa que o Everton tá passando essa situação. E tem muito julgamento das pessoas à volta, as pessoas da família. mas você não amamenta ela, mas... Porque você não quer. Então, assim, é muito... Eu... O Everton me conta todos os dias o que a Kate passa, assim, da situação, porque é uma culpa que a gente não sabe nem de onde vem, mas, pelo jeito, é enraizado na mulher. E ela tenta o tempo todo, a mulher, né, tenta compensar isso de alguma forma, e, cara, mas tá ali, a culpa junto, não, eu tô falha nisso, a culpa é minha, minha filha não tá se alimentando, a culpa é minha, eu tô dando fórmula, não é o melhor, porque meu peito é o melhor pra ela, a culpa é minha, então... Exatamente. Mas, assim, eu vi isso da pediatra, ela falou, Maria Emília, mais do que o seu peito, a Luana precisa que você esteja bem, porque a partir do momento que você não está bem, né, você vai colocar isso tudo em cima dela, porque é uma dois meses, quatro meses, é um momento que só existe a mãe praticamente ali, a gente é tudo pra criança, então ela falou assim, eu preciso de você bem, e a Luana muito mais, então não é uma mamadeira ou um peito que vai definir o quanto ela está bem ou não, é você, e aí eu assimilei, acalmei, dei mamadeira e super saudável, nunca teve problema nenhum, de nada, né, então, mas isso, naquele momento, é uma pressão absurda, eu acho que essa pressão da maternidade perfeita, né, de eu preciso já estar com o corpo legal, eu preciso dar conta de tudo, eu preciso, isso aí é o pior, a minha filha precisou tomar fórmula junto com o leite materno, porque ela está precisando ganhar a fila, sim, muito comum, pois é, só que aí a cobrança social é que não está dando o peito na hora certa, que o leite não é bom, que o leite não está sendo suficiente, ou porque está restringindo de propósito, porque está querendo dar uma madeira para poder se sentir mais livre, eu acho assim, isso eu criei na minha cabeça que é o seguinte, o difícil não é ser marido, o difícil não é ser pai e nem provedor, mas ser marido de uma mãe é muito difícil. Difícil demais, porque acaba que a mulher já está perdida por si só, e muitas vezes a gente acaba estressando com o marido, às vezes ele está ali tentando te acalentar de alguma forma, e diz, ai, calma de Deus, então é um processo, quando as coisas não acontecem conforme a sociedade impõe para a gente, é, nossa, é absurdo, é um sentimento de frustração mesmo, de, nossa, eu não estou correspondendo com o que deveria, eu não amamento, eu, mas, tá, mas o pai e a mãe somos nós, então a gente vai saber o que é melhor, e, isso aí ninguém está vendo, né, as dificuldades, eu, a Luana não dormia de noite, eu era igual um zumbi, você olha minhas fotos, assim, pós, meu aniversário é, ela nasceu dia 11, meu aniversário dia 20, chegou no dia, eu nem lembrava que era meu aniversário, aí chegou a minha sogra, ai, parabéns, nossa, mas já é dia 20, e as fotos, eu com olheira, assim, eu pálida, porque é um momento muito difícil, mas isso aí ninguém vê, e é romantizado também, né, tá lá aquelas fotos newborn, coisa mais linda do mundo, e por trás, eu morrendo de dor, da cesárea, sabe, a cesárea foi uma coisa que eu recebi muita crítica, nossa, mas você fez cesárea, que coisa absurda, você marcou a cesárea, que coisa absurda, mas isso foi muito conversado, entre eu e meu obstetra, a gente entrou num consenso, achou que aquilo ali seria interessante, e ok, não pedi opinião de ninguém, achei que aquilo ali valia a pena, e pronto, sabe, mas são coisas que, acho que para o resto da vida, a gente vai ouvir, né, ai, mas a Luana deve que não come nada, ou então, nossa, mas você deixa a Luana comer chocolate, então eu vou ser julgada sempre, quando eu peguei minha filha, tipo assim, ela teve, minha esposa teve parte normal, foi natural disso, e não é porque ela quis não, ela queria cesárea desde o começo, é porque aconteceu mesmo, e foi eu que recebi minha filha, não foi médico, nem enfermeiro, não foi eu que recebi e coloquei ela no peito da mãe, eu todo momento estava preocupado com a minha esposa ali, a minha filha era segundo plano, só que quando eu peguei minha filha, sempre foi meu desejo ardente por uma menina, eu sempre quis ter uma menina, porque eu tenho um vínculo muito forte com mulheres, minha prima, eu tenho amigas, enfim, então, eu queria dar para minha filha coisas que mulheres próximas a mim, eu tinha certeza que elas tinham um problema, sabe, então, tipo assim, as vezes a presença de um homem, próximo, então, eu sempre quis ter uma menina para poder ser a fortaleza dela, e aí, no momento que eu peguei ela, eu falei assim, olha, é minha filha, a partir de agora, você vai ser julgada e condenada por todas as suas coisas, só que antes disso, você vai ver sua mãe passar por isso, só que eu não imaginava que era tanto, porque depois que a mulher se torna mãe, parece que exponencializa aquele negócio de uma forma, eu sabia o que era o puerpério, sabia mesmo, que tinha alteração hormonal, que ficava muito mais delicada, só que eu tentei blindar minha esposa de todas as formas, eu ficava assim, olha, não, pode atirar e acerta em mim, não acerta nela, mas não adianta, eu não conseguia blindar de tudo, e o simples fato de ela perguntar, ah, ela está chorando, talvez ela queira mamar, só essa pergunta, criou um bloqueio enorme nela, ao ponto de ela questionar, será que essa pessoa acha que eu vou deixar minha filha passar fome? Sim. Será que ele não sabe a hora que eu dei mamar? Sim. Será que ele está julgando que eu não conheço minha filha? E eu estou do lado e eu sei, então assim, quase que eu comprei, na verdade eu comprei muitas batalhas, mas quase que eu, eu acabo excedendo, em vários momentos, quase que eu quebrei vínculo por causa disso, porque a minha esposa, e essa é até uma coisa para os homens que estão escutando, ela é a peça principal da minha vida, não existe nada nem ninguém acima dela, e qualquer um que venha atrapalhar isso ou incomodar, vai ter que me enfrentar primeiro, e precisa ser assim, não pode ser trocado, a minha filha nunca vai ser minha prioridade, minha prioridade é o meu esposo, então assim, só que essas coisas a gente não aprende, homem não aprende a ser pai, exatamente, homem aprende a ser macho, pouquíssimos aprendem a ser homem, e nenhum aprende a ser pai, nenhum, então assim, quando você falou, me deu um gatilho na hora, porque é o que eu estou vivendo, e não adianta, ela ontem me mandou até uma figurinha, de uma mulher dessa, nas placas, e aí as placas eram, homem não amamenta, mas pode trocar a fralda, pode dar banho, pode trazer água para a esposa, pode perguntar se precisava de uma coisa, e ela falou assim, amor, você faz tudo isso, aí eu falei assim, eu pensei, não falei, eu sei, e é o mínimo, é o mínimo que eu preciso fazer, e mesmo fazendo isso tudo, eu não consigo brindar, a sua autocobrança, pode ser o marido perfeito, que não adianta, é o que ela está vivendo, só ela pode enfrentar. A maternidade para mim, é muito difícil, eu não imaginava o quanto, tanto que, eu e meu marido, a gente planejou, a Luana, a gente fez todo o planejamento, mas essa questão do puerpério, eu enxergo meu puerpério como um, sei lá, uma escuridão, outra você, outra pessoa, para mim foi uma escuridão, e aí eu chorava, e por mais que a gente saiba que isso acontece, a gente fala, não, o puerpério está, é puerpério, é questão hormonal, mas assim, perguntas como essas, às vezes eu preparava uma mamadeira da Luana, e já colocava na bolsa, para ir em algum lugar com ela, um pediatra, alguma coisa assim, e eu ouvia, tipo assim, será que essa dorzinha, e ela com cólica, é normal, criança tem cólica, será que não é porque o leite que você está aí, estava estragado, não? eu olhei e falei, o quê? Você achou que eu vou dar leite azedo, minha filha, que coisa absurda, então são coisas que a gente escuta mesmo, hoje eu aprendi a me blindar disso, mas no seu caso aí, que sua neném só tem quatro meses, isso é muito difícil, principalmente para a mulher, porque o puerpério, a gente entende como os primeiros 40 dias ali, mas isso se estende de uma forma absurda, essa questão do voltar a treinar, eu vou voltar agora, eu consegui encaixar um tempo, pouco antes da pandemia, eu tentei, só que aí fechou tudo e tal, e agora com a Luana na escola, que eu vou ter tempo, enquanto ela está na aula, eu ajustei os meus horários de consultório, para eu poder fazer uma atividade física, e eu sou casada com uma pessoa não treina, e aí uma pessoa como você, não que seja o seu caso, admiram a minha esposa, por ter voltado a treinar, só que a minha esposa admira você, por você na cabeça dela, ser uma mãe melhor do que ela, e a cobrança de mulher não para, não para, muito, nada dá suficiente, e quando isso é organizado assim, na sua cobrança? Ai, acho que não amenizou, não, não, não amenizou, quando eu comecei a, não, eu brinco, não posso, vai ter outra agora, gente, eu não me recuperei ainda, psicologicamente, da outra, mas na verdade assim, eu acho que o cansaço, era uma coisa que, que me era um gatilho muito forte, de eu não sou perfeito, e tudo mais, a Luana agora dorme a noite inteira, então, esse fato de eu descansar, demorou três anos, demorou, então assim, e eu fiz com o suporinho do sono, não sei o que, cada criança é de um jeito, eu sei, mas é por isso que eu estou querendo saber, mas assim, mas foi aos poucos, antes ela não dormia, tipo assim, a Diana não dormia, ela não dormia nada, depois acordava duas vezes, depois acordou uma, hoje ela dorme a noite inteira, e aí esse descanso me traz uma vitalidade, e o fato de eu ter voltado a trabalhar também, ou me sentir útil, eu voltei a atender, ela tinha cinco meses, então era o meu momento, mas para isso eu tenho, eu tenho uma rede de apoio muito grande, a minha mãe sempre olhou a Luana para eu poder trabalhar, então, por isso que eu não treinava, por exemplo, porque os momentos que eu tinha ali, eu não queria que a Luana ficasse só por conta da minha mãe, sabe, porque ela já olha a Luana para eu trabalhar, aí eu ficava, mas eu vou fazer atividade física, eu podia estar com a Luana, mas por culpa mesmo, sabe, a minha mãe, de boa, a minha mãe, vai treinar, eu não, eu não estou acompanhando, sabe, então assim, essa culpa, ela sempre vai vir, de uma forma ou outra, mas de uma forma mais amena hoje, assim, eu entendo que, da minha criação, eu sei como que a Luana está, quem é a Luana, as suas preferências dela, eu conheço ela, ela me conhece, a gente já tem uma, a gente já criou uma rotina, então isso me deixa mais tranquila, mas eu acho que o fato de estar descansada, me sentir útil, isso aí já, eu já voltei a ser a Maria Emília mesmo, mas nesse primeiro ano, assim, é muito difícil, muito difícil. gente, e como que nasceu o quadro lá no Instagram? O TBT da Luana? Explica para o Everton, o que que acontece? Ela tem um quadro, toda quinta-feira você consegue postar? Não, hoje não mais, porque a Luana já não deixa de tirar tanta foto assim, entendeu? Ela não deixa? Hoje ela faz poses, o TBT da Luana era mais com poses aleatórias, hoje ela já olha com câmera, sabe? Ou então ela não quer de jeito nenhum, ela sai correndo. Mas aí o toque sarcástico é da seu. Era meu. Era meu. Era da timonha dela. Ela coloca... Eu criava legendas, como se eu estivesse na cabeça dela, como se ela estivesse falando, sabe? Tipo, tem um que a Ana Paula mesmo, adora, que é o Vaza Fia, que é uma sota da Luana assim, sabe? Ela bebezinha com as fotos assim, e aí eu fui criando, mas eu sempre tive esse humor em rede social, então eu criava TBTs meus com essas piadinhas assim, e aí um dia eu, com um estanto de foto da Luana, falei, ah, vou criar um da Luana. Só que isso, bom, bom, aí eu tinha foto pra caramba, então toda quinta eu fazia. E já tem gente que me para na rua, gente que eu nunca vi na minha vida, e fala assim, ai, você não vai voltar a fazer o TBT da Luana, toda semana, TBT da Luana toda semana, não, outro dia eu estava na igreja, a Luana estava andando assim, e aí eu falei, nossa moça, desculpa, ela está incomodando, ela, não, é a Luana, eu amo o TBT, eu falei, meu Deus do céu, o que que isso virou? Mas é, é, eu vejo a foto e crio legenda, só isso. Ela pegava, deixa eu ver, tipo, tem vários destaques com o TBT da Luana. É, então, ela pegava, é, esse aí no caso, é, eu pedi para as pessoas colocarem, aqui, a data. Está pegando aqui o celular, Érica? Pessoal, ela tem um quadro, gente, isso, ela tem um quadro, que é o TBT da Luana, então a pessoa colocava alguma coisa, né, uma data. É, esse aí eu pedi para as pessoas colocarem data, mas normalmente não, eu pegava fotos engraçadas, tipo assim, e criava legendas. Aí você me queda. Cria uma sequência, como se fosse uma situação. era tipo memes. É, tipo memes. Eu estava na rosa. Teve um que eu ri, gente. Ah, foi um que, na verdade, não foi um que eu queria ver algum, não. Essa semana, você postou que ela estava numa loja e que ela estava na fila. ela na fila, comprando batom. Isso foi ontem. Foi ontem? Eu cheguei na loja para comprar base de unha, aí ela, batom, mamãe, quer batom, quer batom, quer batom. Aí eu falei, ah, tá bom, escolhe a cor. Aí ela pegou, colocou no cestinho, tinha uma senhora pagando, ela parou atrás da senhora, e ficou lá esperando, tipo uma criança de dois anos, ela está parada na loja. Ela lá, esperando o batonzinho dela, assim. E eu tirei foto, né, do batom na frente dela, e ela, tipo assim, ela querendo o batom de volta, e eu, não, vou tirar a foto, ela devolve, né. Ela é muito expressiva, então isso facilitou demais as legendas. Gente, agora tem gente parando. Me para na rua, várias vezes, várias vezes. E me cobram, só que hoje eu não tenho tanta foto mais, porque ela já, ela já entende, né. Então, ela, é muito difícil. Aí eu, eu vou juntando, até que eu consigo uma quantidade boa, aí eu solto. então eu tenho que fazer um TV da Didi. Minha filha já nasceu com a cara e tal, eu não queria nascer. É, não, só você falar que ela é brava. Mas ela já nasceu assim, ó. Ela é maravilhosa, isso dá uma legenda. Não queria nascer, caramba. Tipo, se devolve. É, tem, o primeiro que eu fiz, era, ela era muito novinha, então era essas fotos de recém-nascida, assim. Ela, ela, cheia de leite na cara, assim, tipo, ai, TT. Aí ela, no colo da avó, tipo, aí a legenda era, tipo, ai, minha avó não tem TT, coisa assim, sabe. E o povo achando maior graça. Não, quando eu preciso de engajamento, solta o Luana. Ah, nunca foi proposital. Mas quando eu faço o TBT da Lulu, assim, é muito maior o engajamento Instagram, do que é o normal. É que, falar nisso, sua filha, né, ela tem uma mãe nutricionista, e um pai, um pai personal. Personal. E aí? Tadinha. 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 E pensa que são dois relaxadaços. Aqui, cobrança, mesmo que vocês não tenham com ela, ela vai se cobrar já. Sim, e é uma coisa que a gente precisa se preocupar muito. mas a atividade física é algo que a gente, a gente prioriza pela, né, pela qualidade de vida de quem pratica mesmo. Então, ele mesmo, sempre está correndo com ela, ela ganha uma bicicleta, a gente sempre está incentivando a bicicleta, essas coisas a gente fala de colocá-la na natação, só não coloquei ainda, porque na idade que ela está, alguém ainda precisa entrar na piscina, e aí os horários não coincidem com os meus, quando a Diana fizer seis minutos, estava pensando em colocar na natação. Pois é, e aí até três anos, o responsável tem que entrar na piscina junto, e aí os dias que tem de natação, pelos dias que eu trabalho, eu precisaria que fosse, tipo assim, quarta, quinta, sexta, mas é sempre assim, ou segunda e quarta, terça e quinta. Entendi. Então, os horários não estão, a partir dos três anos, a gente pretende colocar, dança, então a atividade física vai acabar sendo algo que a gente pretende que seja natural para ela, né, mas a alimentação, até dois anos de idade, é o que a gente fala, que a gente consolida a alimentação da criança, o que for apresentado para ela ali até dois anos, é o que ela vai, né, assim, levar para o resto da vida, então a Luana sempre foi... É mesmo? É assim que funciona? Sim, a gente foca muito... 100% dos casos. Na maioria dos casos, mas assim, quanto mais você focar nos dois anos, nos primeiros dois anos, ou não oferecer doce, refrigerante, porque hoje ela já tem opinião, ela já fala, ai, eu não quero isso aqui não, eu quero isso aqui, né, nem fala uma frase completa direito, mas já sabe opinar, mas ela escolhe entre banana e maçã, sabe, pão integral, uma coisa natural para ela, um prato com legumes, se não tiver, ela acha estranhíssimo, então hoje que ela já, já meio que manda um pouco mais, ela já opta pelas coisas, como a gente consolidou uma alimentação saudável, é muito mais fácil de lidar, né, o refrigerante, como é uma coisa que a gente sempre proibiu, para ela é normal, se eu estiver tomando aqui uma Coca-Cola, para ela tanto faz tanto peso, mas ela sabe que aquilo ali não faz parte. Isso pode justificar o porquê da alimentação, por exemplo, a minha esposa é tão ruim, porque talvez ela tenha sido criada, exposta a alimentos que não sejam tão nutritivos, antes da hora. Ela tem uma alimentação muito infantil, e ela sabe bem disso, e para depois que a gente está mais velha, batalhar com isso é muito difícil, é muito difícil, sabe, para ela almoçar e jantar só, independente de um dia, não precisa comer uma fruta, não precisa comer legumes, nada. E parece um sacrifício, de usar uma fruta, uma maçã, uma coisa que... Ela se sente assim. Para alguns, é uma coisa tão comum, é uma coisa tão rápida, a gente ficou bom. Exatamente. Nesses primeiros dois anos, quanto mais você expor a criança a alimentos nutritivos, você consolida ali uma alimentação bem melhor, por isso que hoje eu permito que Luana coma chocolate, quando está no meio de uma galera que está comendo chocolate. Será que é o caso das pessoas que não morrem de chocolate? que não foram apresentados de chocolate no verano? Pode ser, ou pode ser até pelo coladar também. Tem criança, por exemplo, que eu conheço uma colega minha que estudou comigo, ela não apresentou refrigerante para o filho dela, depois quando ofereceram, depois dos dois anos, aí eu estou lembrando, e provavelmente deve ser por causa disso mesmo, que ele não quis. Estranhou o gás, o gás, a borbulha na boca. Exatamente. Exatamente. Então foi por isso, então, que eu não bebo cerveja não. Porque aqui ele me assustou. Mas e aí, maternidade, Lulu, marido, um ateliê no meio do rolê, assim? Pandemia. Por que ela não obriga a gente a fazer? No meio do rolê no ateliê? Eu precisava de uma válvula de escape. Eu precisava de uma válvula de escape. Falei, gente, eu não estou fazendo nada, que coisa absurda. E a minha família toda gira em torno de arte, assim. Minhas avós, primas, minha mãe, sempre bordou e tal. E aí, a gente foi para a fazenda, durante aqueles primeiros 40 dias, estava tudo fechado e tal. E tinha Luana, que está muito novinha, e só, porque no meio de uma roça. Eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. E os caras lá 40 dias? Fiquei lá 40 dias. Não, foi um super privilégio, isso aí eu reconheço perfeitamente. Eu vim a Valadares, é uma hora e meia daqui, eu vim a Valadares, no supermercado, voltava para lá. Foi para a Luana, foi, hoje para ela, fazenda é tudo, boi, cavalo, galinha, ama. Mas, para mim, foi um privilégio. Mas, gente, eu não tinha muito o que fazer. E eu, quando criança, eu pintei, eu pintava, quadros e tal, fiz aula de pintura, e eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa manual, relaxar, e aí eu comecei com crochê. Eu nunca te pegava em uma agulha, na minha vida, mas assim, nunca. E foi vendo o YouTube, clicava lá, e foi prendendo, até que eu aprendi mesmo, só que eu já tinha várias linhas e agulhas, e queria fazer mais, e como é que eu ia ficar chuchando crochê na minha casa. Falei, ah, quem sabe, né? E aí comecei a fazer esses kits de bebê e tal, e foi vendendo, foi vendendo. E aí começou essa moda da resina, chaveiro de resina, achei super legal também. Falei, vou tentar também, quem sabe? E tem um ano que eu aprendi, fiz um curso da resina, eu fiz um curso, nunca fiquei sem encomenda. E hoje é muito difícil, porque era pra ser um hobby, era uma coisa assim, pra desestressar, e às vezes já aconteceu de eu ter encomendas, tipo assim, 50 chaveiros de lembrança. Mas tá dando tipo uma fontinha legal? Hoje, depois que isso aconteceu, que eu vi que tava me desviando, não me desviando da nutrição, mas tava me tomando um tempo, que poderia ser da nutrição e da Luana. Porque a resina é uma coisa assim, o crochê, onde eu for, eu posso carregar o crochê, tô fazendo nos horários vários, a resina não, a resina que eu conheço, ela é tóxica, então você tem que usar máscara, luva, não sei o que, tem que ser ambiente ventilado, ela precisa de 12 horas pra secar, aí dependendo de como ela é feita, eu preciso de duas, três camadas, então assim, três dias. Quando eu vi, eu já tava assim, todo horário que eu tinha, eu precisava fazer resina, então eu falei, não, agora é só aqui as chaveirinhas, tal, vou moderar a quantidade de pedido, então hoje, não é uma super renda, porque acaba sendo um hobby mesmo, mas se eu investisse mais nisso, voltasse mais pra isso, poderia ser uma renda, poderia ser uma renda, não tanto, eu acho que eu teria que trabalhar muito pra isso, mas dá uma renda legal, dá uma renda legal, mas hoje eu dei uma diminuída, eu tava muito frenética nisso, hoje eu já dei uma diminuída, até porque o consultório voltou ao normal, né, eu tava mais frenética, quando o consultório ainda tava mais ou menos, então eu meio que dividia isso aí. E assim, Mademília, das pessoas que estão tentando emagrecer, que não conseguem, que tem muita dificuldade, acha que o problema é com elas, o que que você falaria? pra começar a procurar a causa do engordar, né, o que que você engordou? O que que a comida representa pra você? E a partir disso, a gente começa a cuidar desse... A gente começa a cuidar, quando a gente sabe a causa, a gente já começa a entender muito mais o porquê você se alimenta, e aí fica mais claro pra pessoa que não basta seguir uma dieta, mas precisa seguir, mudar comportamentos, mudar hábitos. Jejum de 12 horas, dieta paleolítica. O que não deixa de ser estratégia, isso aí, eu não sou contra isso, não uso muito, porque não é tanto o meu nicho mais, né, as pessoas já não me procuram pra esse tipo de emagrecimento, mas são estratégias, de jejum e low carb, etc., isso emagrece. Mas se a pessoa se basear só nisso, isso pode ser um gatilho pra lá na frente ter descontrole. Então, se o profissional de saúde, o nutricionista, não tiver cuidado e não ensinar de fato a pessoa, falar, olha, isso aqui é uma estratégia pro emagrecimento, mas depois a gente vai... Porque é muito importante a manutenção. Porque se eu te dou um low carb, você emagrece pra caramba, e depois eu não te ensino o que que seria interessante pra você manter, vai tudo pra golaje, né? Tem estudos que mostram que 95%, isso é comprovado, 95% das pessoas que têm um emagrecimento grande engordam. Ou ao mesmo que emagreceram ou mais. Eu sou uma delas. Quando são de dietas restritivas. E restritivas, o mais básico do restritivo. Já ouviu falar da dieta do cancro? Já. Eu com 17 anos eu emagreci 13 quilos em um mês. Meu Deus. Quanto quilos? Quanto quilos? Em um mês. Em um? Um mês. Um mês. É muito peso pra um mês só. Seu corpo não dá conta de entender isso. Pergunta se eu voltei. Não. Eu não acho que eu voltei. Você não aprendeu a comer. Você não entendeu o que que é comer. Você só fez um diálogo pra emagrecer. Emagreceu. E aí? Entendeu? Então, quem quer emagrecer precisa entender de onde, por que que ela engordou, o que que fez ela engordar. E a partir disso a gente começa a traçar os planos. O que que seria mais interessante? Estratégias mais restritivas? Ou carbo, jejum? Ou não? A gente só precisa realmente corrigir seus hábitos, suas crenças, acreditar que não pode comer carboidrato, acreditar que eu sou mais gorda que todo mundo. Isso varia desde o que a gente chama de mentalidade de dieta, que é quando a gente nem tá de dieta, mas o nosso cérebro funciona como uma dieta. Tipo assim, ah, eu tô sem dieta, mas eu já tô regulando o arroz, tô regulando... E mudar pouco a pouco também, né? Tipo assim, se fizer uma mudança radical, você não consegue mais. Esses 20 quilos que eu emagreci, eu demorei um ano e meio. Foi muito tempo. Se for olhar, ah, tem gente que emagreceu em seis meses. Tem, mas eu tenho mais de dez anos que eu emagreci. Eu emagreci. Eu tô desde... E essas pessoas conseguindo uma dieta? E esses que emagreceram rápido? Já consegui emagrecer desde dois minutos. Dezesseis quilos. Show! E também, também, sim, uns quilos aí abaixo. Mas agora eu falo nem mais esse também. Eles estão mais de definição. Sim. Eu também. No mês passado. Sim. Tá, isso é chato. No mês passado, três meses, eu perdi três quilos. Aham. Sem restringir absolutamente. Só também não. Até isso, até isso, mulher é complicado. Só sendo homem. Exatamente. Não, atender casal é um caos. Bendita terça-feira. Porque os dois fazem, a mulher parece ralando, o cara tipo, ai, bora ir de jantar. Aí ele emagrece, horror, a mulher fica... Ótimo. Normalmente, eu continuo com a mulher, o cara tipo, ah, já aprendi, já tá de boa. Mas é por causa do metabolismo. É. Muito mais fácil. Mandei, mandei um antes e depois pra uma área assim, tipo assim, de um mês, diferença. Ai, que ridículo. Vai ter que mandar. Não, cheguei na casa dela aqui, ela tá assim, ganha nem a pau. Olhou pra mim assim, não, ganha nem a pau. Tipo assim, um mês passado, eu cheguei aqui, eu nunca estive tão gordo. Eu consegui? Aí ele falou assim, nunca me acertei com essa barriga, não. Aí eu cheguei agora. É muito mais fácil. Absinamente. Tem mais músculo, o metabolismo mais rápido, é muito mais fácil. Absinamente. E o fato de a mulher sempre estar exposta à dieta. Quanto mais dieta você faz, mais você fica resistente. Dá um sacode ali no seu metabolismo. A gente vai modificando o metabolismo. O homem quase nunca faz. Então assim, o corpo responde muito mais rápido. Muito mais rápido. É. Verdade. Aí agora a Mara falou, ah, disciplina. Falou comigo, falei assim, não, não é disciplina, porque eu nem quero. Eu nem perco, não faço nem questão. Exatamente. Eu que não conto tantos anos. Mas eu já fiz a dieta paleo uma vez, por causa de minha campanha lá do CrossFit. Foi, mas eu não consegui terminar os 30 dias, não, por causa de pressão dos meus pais. Entendi. Eu fiz durante uns 18 ou 20 dias, assim, perdi muito peso, fiquei ultra definido, fui para a competição, mas eu tive que parar porque eu não aguentava mais isso na minha cabeça. Porque, é sério, eles não conseguiam conceber que eu não estava comendo arroz, não estava comendo feijão, eles não conseguiam conceber. Eu falei assim, Alberto, você vai morrer. E, de fato, nos primeiros sete dias, não que eu morri, mas nos primeiros sete dias eu fiquei muito mal-humorado. Eu fiquei mal-humorado. Nossa, eu fiquei assim, eu me trancava no quarto, eu não queria ver ninguém. E a gente acha isso sensacional, tipo, nossa, está fazendo efeito, eu estou estressada, estou crescendo. eu não achava sensacional, não. Não, mas as pessoas acham, tipo assim, tem força de vontade, né? Para mim, isso não é saudável. Para mim, saudável, sei lá, no churrasco, eu come churrasco junto com todo mundo, parouco, eu estou tudo bonitinho. Não, minha barriga está agora, tipo assim, negativa. E no aniversário de criança, sai com essa copinha. É, minha barriga é negativa, pô. Não, eu estou pesando hoje, não que balança seja o, né? Mas eu estou pesando hoje 92 quilos, eu acho. Nunca estive tão pesado, porém, também nunca estive tão forte. Nessa época, isso tem o que? Foi a primeira competição que a gente pôr lá no boto lá, né? Tem uns 4, 5 anos. É, 3 anos atrás. Eu estava pesando 77. 77. É para você ver, eu já competi, estava bem mais avantajada. Tipo assim, 15 quilos a menos. Estava definido, mas estava só o osso. Minha cara estava saltando. Sim. Estava com 10 quilos a mais. Estratégias, mas é, e eu já recebi muita gente pós-paleolítica, assim, que fala, mas e agora? Engordei tudo, sabe? Então, é muito difícil e a pessoa se culpa e tal, mas não é que a pessoa se culpa. Isso é uma coisa, assim, que eu tenho que, cara, e quando você entende a dieta, atividade física, eu fiz algumas atividades, algumas atividades, algumas viagens, fui programada no final do ano, igual agora, por exemplo, milionária, não é só rica não. É, fui agora, por exemplo, para Guadalajara, e cara, quando você entende, porque antes eu tinha ouvido alguma de inchaço, eu acho que a gente queria comer o mundo, sim, fora do que, do que estava na minha rotina, só que hoje eu já tenho tendo, não sei, porque, ah, isso tem que ir lá atrás, porque eu vou comer aqui, exatamente, e são todas as diferenças que eu penso, e principalmente entender que nada é proibido, quando, quando você entende que o doce não é proibido, a pizza não é proibida, e que ela vai estar disponível ali a qualquer momento que você quiser, você não, não fica naquela, eu preciso pra ontem disso, eu preciso comer tudo porque eu estou de dieta, na hora que eu quiser comer, vai estar ali, e pronto, isso que é importante. Maria, como te acham nas redes sociais? Arroba, mariemilia.alimente, que é o Instagram, é o principal ali, é o que eu mais utilizo, e converso, e mostro o meu trabalho. e ali dá pra eu marcar, quer marcar uma consulta? tem o link lá direitinho, que já cai direto na secretária. Quero secar a barriga. Pode ir, mas conversaremos. Quero secar 15 quilos. Por que isso? O que que tá acontecendo? O que que tá por trás do secar a barriga? É isso que eu vou questionar. Quero aprender a fazer o TBT da loja. Vamos, vamos, vamos. Pode ir. Muito obrigada pelo papo, espero que você tenha gostado, porque... Mas não é verdade até chamar aqui. É. Não é a coisa que acontece com freqüência. Quase todo dia, mas... Né? Primeiro episódio, eu acho que vai ser toda vez, né? Inclusive, essa é uma das características do sanguíneo, lembra dos temperamentos que ele tá falando? Sim. A gente é emotivo mesmo. Sim. Você não é não. Eu sou. Eu vou tentar descobrir o que eu tenho para. Manteiga. Você? É. Eu não consegui identificar. Pode poder ser que não, mas eu realmente sou também. Ainda mais pelos outros. Hoje, não só uma almoçada, pra terminar. Não só uma almoçada, eu ainda vou ficar assim, não, viu? Por isso que a gente atrasou, porque na hora a convidada falou assim, eu não tenho contato com ela. Você acabou de falar pra nossa filha que a gente não atrasou. Eu atraso na vida, meu amor, quem me conhece sabe que eu atraso o tempo todo. Isso é uma falha minha, tá? Ela já falou que me deu relógio. Eu não sei se atraso, eu nem lembro de comprar uma coisa. Aí, é... Cara, o Everton tá assim, não, vou ter que reclamar, eu vou ter que reclamar. Eu falei, não, não sei. Cara, assim, eu conheço funcionários. Agora, se eu fosse por causa de outra pessoa, eu ia lá, como uma parada. Mas a gente, a gente é desse. Mas, muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês. Com vontade. Fiquei. Você pergunta é interessante mesmo. Pra nós, a maior preocupação. Mas será que o episódio, o convite vai falar com a gente que dá vontade? Ah, mas eu acho que dá pra perceber. Sei lá, a pessoa deve ficar mais travada. É, porque até tem pessoas que são travadas assim, e são introspectivas mesmo. E aí, se ela teve um pouquinho de extroversão, nem sei se existe isso, aí pra ela já ficou à vontade já. Sim. Então, ah, sei lá, eu gosto de perguntar. Mas eu fiquei, verdadeiramente. Isso é bom. Que bom. Muito, muito bom. Muito obrigado por você ter vindo aqui. O papo foi muito, muito bacana. Que bom. como eu te disse antes, que não vai ficar só na nutrição. E de fato, não ficou. Tanto é que eu não ia chorar por causa de um alface. Verdade. Eu não ia chorar por causa de uma maçã. Mas nem tudo. Por causa de um alface, que tal é. Talvez. Talvez. Gente, vocês que ficaram até aqui curtindo esse papo, estão aqui por causa da minha ideia emília, que é maravilhosa. se vocês puderam. Inscreva-se. Deixa eu terminar de falar, por favor. Terminar esse episódio por causa da Maria Emília. Chegou até aqui no Pode Deixar. Então, se inscreva no canal, confere os nossos outros episódios, que tem muito conteúdo bacana, assim como nós demonstramos aqui para vocês. Somos assim mesmo, aleatórios, conversamos demais, fazendo piada. Mas, tudo aí, você pode conferir que tem muito conteúdo bacana. E é isso. Grande abraço. Fique com Deus. Hashtag TBT da Lulu. Da Lulu. Tchau.